O cenário ainda impressiona. Quem chega por aqui logo enxerga que há bastante trabalho a fazer para reconstruir o que foi perdido em minutos. Na superfície ou nas alturas, a comunidade atingida pelo tornado tenta se reerguer. De seis meses a um ano. Esse é o tempo previsto para que a cidade de Xancherê seja reestruturada. Uma semana após o desastre, o que mais se vê é uma busca pela reparação de sonhos e necessidades esfacelados pelo chão. O Júlio viveu na pele justamente o que aconteceu no dia da tragédia. Conta para a gente mais ou menos o que você viveu dentro desse ambiente. Foi uma situação de caos. Não tinha para onde se abrigar, não tinha para onde se esconder. Começou a cair toda a estrutura, então não deu tempo nem de correr para fora. E com o tempo a gente vai reconstruindo. Porque a situação foi bem triste. Em resposta imediata, pessoas de todo o estado têm se mobilizado para ajudar as vítimas. Um grupo de jovens de Rio dos Cedros trouxe um caminhão repleto de doações de alimentos e outros itens básicos. Essa motivação partiu através de um grupo no WhatsApp do Geração. De pessoas que já passaram por essa mesma situação. Que precisavam muito dos donativos e muitos dos donativos não chegaram até essas pessoas. A iniciativa aconteceu em conjunto com voluntários da Ação Solidária Adventista de Xancherê, que já vinham realizando um trabalho de apoio às vítimas desde a ocorrência. Entre essas pessoas estava a Gabriela, que também teve a casa destruída. Porque minha família estava dentro de casa e os machucados foram poucos. E Deus protegeu a gente de uma maneira incrível. E a nossa forma de agradecer é ajudando os outros. Apesar dos danos, o sorriso de Gabriela era contagiante. Foi com essa mesma expressão que ela e o grupo encontraram Sandra, outra moradora atingida, que ficou comovida com o gesto dos voluntários. Eu acho que essas pessoas são anjos na vida da gente, sabe? Porque mesmo, aconteceu a mesma coisa com ela e ela está aqui me ajudando no momento. Ainda falta muito para as cidades afetadas voltarem à normalidade. Mas a compaixão exercida de um para o outro já mudou muita coisa. Porque o verdadeiro cristianismo é esse. É a gente se envolver com as outras pessoas, ajudar as outras pessoas. Quando Jesus esteve aqui na Terra, Ele fazia exatamente isso. E nós fazemos porque seguimos o seu exemplo. Legenda Adriana Zanotto